Cara, sabe o que eu escutei outro dia? De uma apresentadora de um jornal, né? E aí, tava uma apresentadora de um jornal, tava um cara de mídia, também de uma outra emissora, e eles me falaram, cara, você tem que pensar que você tá falando com as pessoas e elas não tão, igual o Sami falou, numa sala de aula, elas tão numa sala de casa. Não, e às vezes só ouvindo. É, comendo rango no sofá, batendo papo com a família. Então, pra entrar dentro... Aquela frase da Ana Maria e tal, pra entrar dentro da casa da pessoa, cara, você tem que conversar como se estivesse ali no sofá tomando café com a pessoa. Sim, mas quando você fala de temas mais áridos, economia, alguns debates políticos, assim, não é um negócio que o cara acorda de manhã e fala, não, hoje o que eu quero mesmo é conversar sobre a redução do IPI pra games. O cara não quer falar isso. Então você tem que escolher o assunto, escolher tudo. E eu tenho um pouco de birra com podcasts por isso. Porque eu acho ineficiente conversas de 3, 4 horas. Eu acho que você fala 4 horas, você não sabe o que você tá falando. É. Assim, vamos voltar pra acadêmica, já que aquilo é acadêmica, imagino que o par do público aqui seja também. Cara, um paper tem que ter 15 páginas. Você vai pra ramo de advogacia, o cara escreve 500, mas não diz nada. O voto do ministro do STF demora uma hora e você não sabe se o cara votou sim ou não. Mas isso é ineficiente, é custoso, porque eu que tô pagando aquela merda. O cara ia ser isso. O cara devia ser... Tá lido, pode fazer assim. Não, não. Corta aí. O cara deveria ser... Paper de economia normalmente são 15 páginas. Se você não consegue fazer em 15 páginas, você não vai ser lido. Você não vai ser aceito. Eu gosto de jornal impresso pelo seguinte. A internet é infinita. Você vai num blog, o cara pode pôr quantos textos quiser, de qualquer tamanho. Quando tem o jornal impresso, existe um editor que falou, essa é a manchete, essa é a capa, o espaço é finito. Depois eu pôr isso. O cara tem que fazer escolhas. Eu não quero um mundo infinito porque eu não tenho um tempo infinito pra ler. Então, eu, Sami, eu não consumo podcasts. Porque pra mim, se o cara... Uma hora é muito. Sim. Eu vim aqui com prazer, mas eu tô sendo sincero que pra mim eu queria que o cara me falasse em cinco minutos, extraísse a conversa. Porque esse papo de entrar em casa, eu tenho outras coisas pra fazer. E as pessoas também. Então, eu não vejo podcast de três horas. Quando eu fui no Flow, a minha combinação foi essa. Você tem que falar quanto tempo? Eu falei, eu fico só uma hora. É o que dá. Por mim, porque eu tenho outras coisas. E por que rende? Porque senão... E na política, existe esse problema. Porque o cara fica lá enrolando. E o cara quer palanque. E aí vai à TV, vai à Globo News, à Record News, à Jovem Pan News, ficar filmando o cara. Aí demora mais ainda o voto. E eu que tô pagando desineficiência. Aí um advogado escreve uma acaralhada de coisa num processo. Nem tô falando de política. Aí o juiz demora pra ler. E aí ele ganha tempo. Devia ser não, cara. Se você... Resumir ideias, é ser inteligente, ser talentoso. Se você escreveu 500 páginas, cada informação inútil, eu deveria te punir. Porque você tá me fazendo perder tempo. Vamos fazer um projeto de lei aqui. Se esses caras demorarem pra dar o voto, Não, mas ele precisaria ter um limite do voto. Mas você sabe que, Samy, parte do problema que dizem desses votos grandes é porque são transmitidos via televisão. Não, mas tudo bem, mas... Tá fazendo um show. Então o cara quer ficar falando, né? Tudo bem, mas eu pago isso. Eu tô pagando isso. Sim, sim, sim. Então vamos fazer assim. Quem quiser assinar o canal, assina o canal do cara, paga e o cara dá o voto de 10 horas. Agora pro público, e com o dinheiro... Com o dinheiro do povo. Do povo, e pras pessoas que querem, o cara tem que dar o voto só os pontos relevantes e o voto. E depois ele escreve. Porque eu acho um desrespeito a isso. O resumo é importante. E não é possível que todo mundo tenha vontade de ler 500 páginas. E ninguém lê também. É tudo também... E eu já vi esses processos algumas vezes. O cara finge que lê. O cara bota... Não, e nem coisa só de decisão política, não. Procésio judicial, o cara bota um monte de documento, nada a ver, porque é custo zero. É custo zero por advogado fazer isso. E em economia, você não pode dar custo zero a algo que é ineficiente. Porque senão o cara abusa. Se a gente colocar gasolina zero, nem estou falando só do custo. Eu estou falando ambiental. As pessoas vão usar mais gasolina do que precisa. Quando as companhias aéreas não tinham tanto limite de peso e de bagagem, as pessoas levavam mais coisa. Exato. Por quê? Porque não tinha por que não levar esse ventilador aqui. Agora tem custo por bagagem. Agora tem custo, o cara leva mais coisa se ele realmente aplicar. Só que na política, a gente perde... Não é só o salário. A gente perde tempo. O cara podia tomar decisões mais importantes. A nossa justiça é morosa. A gente é... A gente é muito ineficiente como país por conta disso. Então, são lições que não vêm da economia, mas é a ótica da economia sobre o mundo.